Jesus, pura e salva, Jesus é o meu salvador Jesus é meu amigo, e Ele é o meu Redentor Quando estou doente, a pura e salva, quando estou triste, a paz vem reinar Quando estou doente, a pura e salva, quando estou triste, a paz vem reinar Jesus é, força e esperança, Jesus é o fim de lavar Jesus é, força e esperança, Jesus é o fim de lavar